Por ti dei tudo, em cada segundo, oh, deixa-te ficar Já não tinhas tempo, e eu bem tento, oh, deixa-te ficar Eu sou aquele que te quer, e não te vou perder, oh, eu não te vou mais enganar Tu tens de acreditar, deixa-te ficar Deixa-te ficar Deixa-te ficar Sem ti é difícil, isto é o que sinto Já te tinha dito, deixa-te ficar Razões não encontro, talvez não estivesse pronto Mas, deixa-te ficar Eu sou aquele que te quer, e não te vou perder, oh, eu não te vou mais enganar Tu tens de acreditar, deixa-te ficar Deixa-te ficar Deixa-te ficar Já não existe para sempre, pensei que eras diferente Mas, tudo tem um fim, nunca pensei que fosse assim Eu não te vou mais enganar Tu tens de acreditar, deixa-te ficar 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 Obrigado.